Então eu vou escolher, então eu vou escolher, então eu vou de Hulk. Vamos ir, Blade Fury, primeiro. Quem mais? Fun of Knives. Tô com duas limpeza de mesa, já começo com duas limpeza de mesa. Ok, Jungle Panther. Alguém com esse problema? Não sei. Blood Maid Raiders. Tiger. Vou com a mulher aqui que eu tô pra ter os custos baixos no início, isso que é importante. Mad Bomber. Assassinar. Esse cara não gosta, isso aqui é complicado usar em arena. Então, Paciente. Stormwind Champion. Cold Blood. Protector. Cult Master. Esse carinha aqui pra curar. Que mais? Que mais? Pegar um sprint pro later game. Fury Dragon. Deadly Poison. Beleza. Esse carinha aqui pra ter um bichão. Use, que é bolado. Outro Deadly Poison. Yet. Commander. Esse aqui como remoção. Outro custo 2. Archmage. Pegar um Defias High Leader aqui. Betrayal. Que eu já tô com o Cult Master. Backstab. Essa mulherzinha aqui. Golada. Outro Commander. Outro Backstab. Violet Teacher. E ficou uma bosta. Não tá em 5 patadas hoje. Hoje não tá vindo lá, né? Não tá vindo lá 100%. Pra quem não sabe, tem pelo menos um delay mínimo no Twitch. E o delay mínimo no Twitch é uns 30 segundos. Então, o que eu falo aqui, vocês escutam 30 segundos depois. Então, tem um incidente. Tem um incidente. Eu leio. Né? Ou seja, temos a diferença entre o chat e o que eu falo. Por exemplo, eu leio e agora eu falo. Vocês vão receber a resposta 30 segundos depois. É mais ou menos assim. E é o defeito padrão do Twitch. É não ter como dar isso. Eu sei que tem como aumentar o delay. Eu nem sei como faz. Mas sei que tem como aumentar. Ok. Vou tomar dois aqui, né? Pra fazer o que? Não sou mage pra poder dar pin. Pronto. Pronto. Sensação de que tá sempre uma merda. Mas é. Ontem não. Ontem de druida eu falei, pô, isso ficou legal, né? A pessoa ainda botou 0-3, 1-3. Eu falei, pô, tem cinco patadas. A pessoa não tá confiando em mim mesmo. Eu tava foda. Ok, tomei mais dois. Vou botar uma pantera cor-de-rosa aqui. Só que não. Pessoal, é muito comédia, cara. Eu falei, zoado. Ah, então, beleza. Então eu vou terminar a live aqui. A galera acreditou, velho. Tipo. Eu acho que tem público. Não, não vai ativar nada com isso aqui, né? Vamos bater mesmo e pronto. A gente destrói a parada. Não, é armor. Então, beleza. Eu até queria fazer isso aqui já com isso aqui pronto. Mas não posso perder tempo, não. Time is money, né? No caso, tempo é tempo. Eu já peguei quatro flamestrikes, mas eles não vieram do antepartida até sobrar dez cartas nas derrotas. Não vieram os flamestrikes. E aí não adiantou nada ter quatro no baralho. Foi tipo... Já ontem eu peguei cinco patadas e as patadas compareciam, né? Com patadas comparecendo. Seus problemas são resolvidos. Ok. Vou botar isso aqui antes que o bicho morra. Para levantar cinco, cinco. Eu queria que ele fosse um trase 6C, né? Mas já matou lá outro. Esse aqui é tigre? Sei lá. Não, esse aqui é pantera mesmo. O tigre que eu chamo de pantera. E a pantera também chama de pantera. Eu chamo tudo de pantera. Não, mata a ovelha, hein? Não, mata a ovelha. O que é esse? Porque matar a pantera que tava ali de boa. Estou pronto para aprender. Eu vou dar um ataque aqui. Só é do tipo... Não, deixa eu garantir. Não ia botar um cloudbolt na ovelha, né? O ataque foi assim. Deixa eu garantir que eu vou não tomar um uso sem usar a parada, né? Se ele der pin no 3-5, quer dizer que ele vai dar flame strike no próximo turno. Funciona assim os cálculos. Se ele der pin no 3-5 passar, ou algo parecido, é porque ele vai dar flame strike. Se ele matar uma ovelha, é porque não tá com flame strike. Ou pode ser blith também, né? Eu pergunto... As portas estão abertas. As portas estão abertas. As portas estão abertas. Ok. Eu até poderia simplesmente vir com o commander e coisa e tal, mas eu vou dar um assassinate porque o próximo turno tem a chance do flame strike rolar. Como tem a chance do flame strike rolar, eu prefiro não colocar um commander que vai morrer no flame strike. Eu prefiro botar o commander no oitavo turno. Posso botar ele até com o cold blood e bater oito. É, não foi o flame strike, então... Tô começando a acreditar que tá sem o flame strike. Ok. De qualquer forma, dá pra bater oito da mesma forma. Commander. Cold blood. O comando tem shield, então ela precisa, além do beam, de fazer outra coisa pra resolver. Não dá pra mandar flame strike limpar a mesa, porque... Eu podia ter batido com a arma, eu tô com outra deadly poison. E não tenho mana com a... Não precisa fazer quase nada no próximo turno. Ah, fica atrás de mim. Então... Então... Então, né... GG. 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 É, o level só vale no início para você liberar as cartas básicas do jogo. Depois disso, o level do seu personagem não influencia em nada, não. O Mask vai te dar umas douradas das cartas. Mas no início, para você ter as cartas básicas, sim, é preciso ter o level. Essa galera que tá seguindo aí, já tá todo mundo seguindo aqui o canal, já tá recebendo os avisos das lives atrasado, mas recebendo. Espero. Se você ainda não tá seguindo e é novo, quer dizer, se você não tá seguindo é porque você é novo, né? Estou pressupondo. Segue aí. É grátis. Bomber. Ok, o bomber dele foi bem. Deixa eu ver o meu. Opa, meu bomber foi melhor, falou. Já gastei minha sorte de hoje já, porque geralmente é assim. Vale a pena transformar todas as cartas douradas que vem em pó arcano? Depende do seu objetivo de vida. Se o seu objetivo é ter os melhores baralhos logo quanto antes, sem investir cash, é melhor sempre transformar em dourado em coisa. E eu tô, eu não tô transformando, eu tô fazendo normal. Vou jogando arena e tal. Até hoje, eu não comprei pacote nenhum com dinheiro. Botei, cheguei a colocar dinheiro pra jogar arena. Até no beta liberou aquele carinha lá. E... Deixa eu matar esse bicho aqui, né? E só isso que eu fiz em matéria de cash. Já bati com esse cara? Já, né? Beleza. Que eu esqueci que eu tô fazendo as coisas aqui. Botão de subscriber não tem porque eu não sou parceiro. Só tem botão de subscriber que é parceiro. Que é pra dar uma moral pro canal. Se você quer dar uma moral pro canal, ao invés de subscriber, você faz doação. Porque aparece aí no topo da live. O primeiro doador do dia aparece ali no top donator. E depois quem superar a doação. Essas coisas assim. Essas coisas assim. Eu vou trocar esse aqui. E bater aqui. Até porque é 2-1. Que merda que eu fiz? Né? Ou é a merda que o Erico fez? Ok. Preste atenção no jogo, Erico. Preste atenção no jogo. E faça menos merdas. Por favor. Tá? Eu não dei a deadly poison. Eu bati e não dei a deadly poison. E coisa. Tá, beleza. Vou parar de falar com vocês e prestar atenção no jogo. Já... Já foi o erro da noite. Sim. Eu ia dar deadly poison e bater. E aí o Erico falando aqui conversando todas as coisas. Aí eu esqueci. Tá bom. Aí é por isso que eu falo. Que eu sempre tenho um pior resultado na... Nas lives do que fora da live. Porque na live é muito complexo pra mim falar e pensar ao mesmo tempo. Eu falo, eu penso. Eu penso, eu jogo. É difícil. Eu acho que é uma tarefa total, cara. Ok. E agora? Tá bom. Eu ia ganhar de qualquer jeito. Mesmo com o erro ali. Quando eu assassinei e tirei a coisa. Mas beleza. Eu tenho que estar pelo menos tendo uns 200 assistindo com frequência live e uns 2000 subs. 2 mil followers pra tentar uma parceria. Pelo que eu andei vendo dos outros que conseguiram. Já que... Ah! Pra quem não sabe, eu já tentei parceria no início. Aí eles falaram... Não. Que querem mais subs e mais views. Aí então estamos... Estamos trabalhando pra isso. Quer dizer... Jogando pra isso. Tá bom. No caso ali... Ele saiu, mas ele... Ele pode ter tomado DC, mas ali a partida já tava muito caminhada pra perder. Eu tinha dois commander na mão. E... Já tinha... Aquilo ali ia... Ia começar a miar pra ele a situação ali. Eu não vou fazer nada. Porque a opção que eu podia fazer era o commander. E depois isso aqui. Mas eu prefiro ter a mana extra. No terceiro... No outro turno. Bom, já que ele não fez nada, agora sim eu vou botar o commander. O commander. O bomber. Tô chamando o bomber de commander. Tá certo. Acabou o meu refrigerante, dá nisso né. Fico aqui... Sem coca. Não estou fazendo propaganda. Se a coca quiser me contratar, pode me contratar. Ok. 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 E ok. Ok. E ok. Ele já ia bater aqui. Tipo... Será óbvio que ele vai fazer isso. É óbvio. Eu botei ela só pra botar o custo 3 sem ser esse aqui. Porque esse aqui eu vou tentar dar a poison e baixar primeiro. Mas às vezes as pessoas ficam intrigadas, né. O que? Ele botou ali? Então eu não vou bater aqui. Assassinar vem no próximo. Ok. Acho que eu não vou fazer isso aqui não. Tentando não tomar... Dano extra contra a Mei. Pelo menos não contra o 2-1 ali. E eu queria ver se comprava alguma coisa melhorzinha. Melhorzinha. E aí funciona assim. Se ele resolver matar o bicho, eu posso dar poison e matar o elemental. Vai ficar congelado um turno, mas resolve. Se ele vier face, que eu acredito... Não, ele matou o bicho mesmo. Ok. E aí funciona. E aí funciona. E aí funciona. E aí funciona. O mais que tem esse 2-2 aqui... O que fazer? O que fazer? O que fazer? Se você descer no meio da partida, você perde. Tudo você perde. Tipo, no meio da arena pra no meio da partida, né. Se tiver acabado a partida, você sai. E quando você voltar, você volta e completa a arena. Eu tenho os melhores negócios em qualquer lugar. Eu tenho os melhores negócios em qualquer lugar. Ok. Eu vou ter que dar um assassinato aqui. Até pra não deixar ele ficar comprando carta. Mas, ó. Já tô com 22. Com aquele bicho aí na mesa, 20. Com mais as pancadas. 15 de vida virtual. Com mais o pin que ele vai dar. 14 de vida virtual. Por isso que eu economizei aquele... Não batendo com a arma. Nossa. Ok, né. Menos ainda. Ok. Tô congelado de novo. Então aquele 22 não vai morrer. Ou vai. Esse aqui representa menos cinco de dano. Dois dele, mais três dos outros bichos. Mas, de qualquer forma, ele tem... Já dano o suficiente pra me matar na mesa. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Ainda tinha uma bola de fogo na mão. Eu tava 2-0 na arena? Tava, né. Deixa eu pegar a coca aqui que tá faltando. Pra eu prestar mais atenção. Mas, mesmo assim... Não foi nem um jogado de pressão, não. Aqui, ó. O baralho não tá essas coisas. E Maze já é meio counter do Rogue na arena. É totalmente counter do Rogue na arena. Geralmente quando eu faço Rogue, eu vou bem. Até... A minha derrota era sempre pra Maze. Mas, com mais Maze pega, mais derrota tinha. Raramente acabava ganhando. Já volto aí. E aí Tchau. 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 Tchau Tchau. Quero ir mais receber mais conversas. Tchau. Tchau. Veja em tienes... Tchau. 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 Tchau lautado. É, falei, fui ali beber um negócio, volto, 15 pessoas saíram da... Eu acho que as pessoas devem, sei lá, ouvir a live muda, ou alguma coisa do tipo. Vou botar aqui, bate nisso aqui, moço. Não, ele vai me socar mesmo com a arma, tô ligado. Ok, na mão dele deve ter, tipo, trocentas armas pra ele tá fazendo isso, mas beleza. Vamos tirar metade de uma, né, ali. Até porque tomar mais quatro de graça, tal e tal. Ok, vai na minha face, tô ligado. O cara incorporou mesmo o face, 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 e pronto. Até agora já tomei onze de dano no quarto turno, né. Você tem que estar me brincando! Você tem que estar me brincando. Você tem que estar me brincando. Pague atenção, classe! É, mas vou ter que sacrificar o que se beneficia do sacrifício dos outros. Vai ter que se sacrificar pelo bem maior de não morrermos. Eu estou pronto para aprender. Bota isso aqui pra prevenir ou bota isso aqui? Não, vou botar por enquanto isso aqui. Mas daqui a pouco tem que botar isso aqui na mesa pra evitar de eu ter que fazer umas trocas violentas assim. Meu receio é tomar um... um IJWIN. Ok. Vai matar meu bicho? Não vai vir me matar? Que isso. Olha isso. Já temos uma mudança de comportamento. Já temos uma mudança de comportamento. Instrução começa! Vá em frente! E você nunca vai fazer o meu dia. Eu vou fazer o que você disse. Eu vou fazer o que você disse. Mudança de comportamento. Tá, beleza. Beleza. Se eu conseguir resolver o próximo turno sem usar as cartas da mão, eu dou até um Sprint. Dependendo do que ele fizer. Glória para a Cintura! Não se esqueça de se esquecer. Eu vou fazer o que você disse. Eu vou fazer o que você disse. E baixar outras coisas. Na verdade, eu falei que saíram 15 enquanto eu fui pegar o FGN. Saíram 20. Né? Tipo... Opa! 20. Sprint. Ok. Acho que eu não quero gastar o assassinar nesse bicho, não. Acho que eu vou trocar aqui. Deixa o assassinar para depois. Dou um Sprint agora. Para ter mais opções depois. Opa! Temos um... Virou 6x4 a mulherzinha. Beleza. Estamos socando. Estamos socando. O cara está à beira da morte. O que seria o gigante derretido? Eu não sei o nome das cartas em português. É o... Ah, tá. Já sei qual é. Eu olhei e pensei nas cartas em inglês. Ah, tá. Moço, você morreu, cara. Tá ligado? Você morreu, né? Quer dizer, ele não deve estar ligado, mas ele morreu. Isso acontece quando você fica indo face direto. Talvez matar os bichos do cara. Porra. Valeira versus Thrall. Olha a sua cara. Olha a sua cara. Olha a sua cara. O que você acha que eu estava voando é eu dando um alt tab lendo o chat. Se a tela ficar parada. A tela estiver parada, mas eu não estiver. Ou melhor. O som não estiver, sei lá. É porque eu dei alt tab, só isso. Não sei se foi uma boa opção que eu acabei de fazer não, mas... Uma... Uma... Ok. Ok. Ok, né? Vou fazer de novo, ó. Sou brasileiro. não façam isso em casa devia ter baixado aqui dois três mesmo fui pronto mas eu tô tô de implicância agora é o que nunca vou baixar essa moleca tipo nunca nunca vou baixar a mulher fica pra outra vida tá certo tá certo eu tô com achando que eu vou tomar um uso mas eu vou fazer igual o gringo faz faz a arma não ataca considerando que não vai tomar o ataque né mas mas né vamos ver não vai tomar o uso quer dizer ok e tem alguém mandando mensagem no face essa hora sei e aí e aí e aí Ok, voltamos à condição inicial. Próximo turno... Ops, o que você está fazendo? Oh, shit. Eu achando que ia comprar dezenas de cartas. Não, vai face. Vai face. Não, não, não faz isso. Ok, não vou comprar dezenas de cartas. Chateado. Ou talvez sim. Tem uma opção que eu tomo dano e tem uma opção que eu não tomo dano e explodo a arma assim mesmo. Então eu vou explodir a arma assim mesmo. E depois eu troco o panda ali no carinha. Melhor não tomar dano, né? Ok, rolou a arma ali. Beleza. Botei só o Yet. O Yet, pena teoria e o Yet troca e mata. Sem eu precisar me jogar com a arma no bicho. Ok, a gente continua me mandando mensagem no face. Acho que alguém morreu. Acho que eu vou guardar esse Betrayal. Vou trocar aqui, pronto. Matar aqui porque eu não vou deixar os caras com coisa. Em vez de usar isso em bicho, eu vou usar em mim. Tá tendo a dança das cadeiras aí dos meus bichos pra lá e pra cá. E não sei qual a posição certa que eles estão, mas pode estar totalmente invertido nisso. Esses são os bugs que ainda temos. E... vamos ver, né? É o que? É um Fire Elemental? Não. Então, beleza. Até aí, chups. Os Frost Wolves estendem prontos. Parapapá... 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 Parapá... Parapapá... Parapapá... então tomei tomei a não justa agora você top maldito o totem maldito também que eu dei um top top de que eu contando naquele 6 6 galera se alguém tá assistindo ainda não segue aqui o canal não se esqueça de seguir aqui para receber os avisos das lives futuras tô fazendo live de reflux todos dia e é isso o ok temos problemas com aquele bicho ali vamos ver temos solução para aquele bicho ali eu já vou tirar o shield nesse turno tô com vida alta ainda então deixa eu já tirar o shield no próximo posso vim de commander e uma das mulher tem 10 manos comanda vai no 44 se não vier ta ontem não veio beleza e aí eu vou bater nele apesar de eu não pretender refazer arma no próximo pelo que eu tenho na mão mas faço no outro eu botei essa aqui pra ter como matar os tóteis ali entendeu ok certo meu comando é morreu prontote não vou morrer o tócio então que jogada estranha estúpida eu não entendi sinceramente eu não entendi a jogar se era para deixar a mulher coisa batia com 33 nela o outro matava comanda o tóteis matava comanda e ele depois ficava ainda curava que o bicho ia ficar 32 o bicho dele temos um fire elemental mas mas na mesa nós temos 9 de dano então eu já mataria aqui ou mato aqui tanto faz vou matar aqui que já tava pronto para mim foi top deck e não foi muito bem no final não mas eles são cometidos eu também já fiz uma mercadoria hoje então né acontece valeira valeira beleza ainda não chegou a camisa do rapstone aqui no brasil mas a brisa ficou de mandar uma do ou pra mim a camisa do ou tá com pouco gente todas as lives br hoje a galera realmente hoje tá ontem foi 12 e 1 o 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 Eu vou lutar com honra. Eu vou lutar com honra. No próximo turno nem faça a mulher, faça a pantera. Eu vou lutar com honra. Eu vou lutar com honra. Eu vou lutar com honra. A pantera deu um oi. Consacrate. Ramerath. Ramerath não é ramer só né. Ou nada. Temos um assassinar na mão e um deadly poison. Consacrate. Eu não tinha nem que pensar né meu amigo. Tu vai pensar em tomar mais oito assim. Ali não tem caô. Eu não vou botar. Não vou botar já. Vou botar pressão. Se bem que Paladino é o rei das viradas. Estão ligado né. Paladino puxa o negócio. Opa. Puxo daqui. Puxo dali. E vira a partida. E eu não tenho nada para fazer no próximo turno né. Tipo. Ah. Agora eu tenho. Eu não vou bater com a arma agora né. Porque. Deixa a arma ali. Aquele carinha ali na. Na shadow. O cara tá assim. Puta que pariu. Ele não tem como botar uma solução gigante. Ele vai trocar. Não vai trocar comanda né. Porque. Eu vou bater com a arma. Nesse. A não ser que eu compre outro comando. Não. Betrayal agora. Hum. Não é a boa. Acabou. Acabou a sprint. Beleza. 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 Meus olhos estão abertos. Tá certo. E aí. E aí. E aí. Ah. E aí. E aí. E aí. atacar, botar um bicho. 2-1. Estou chutando que seja. Vou tirar agora. Tirando a câmera aqui, galera, pra Lini dormir. Amanhã vai cedo. Deixa eu procurar aqui, webcam. Borda da câmera, pronto. Voltando aqui pro jogo. É isso aí. Bomber não pode entrar. Esse aqui pode. E aí a gente tira o negócio dali e tira aqui. Ok, temos um outro bicho gigante na mesa. Outro bicho gigante na mesa Pague atenção, classe Estou pronto para ir Aqui vamos Estou pronto para aprender Vai comprar uma carta Podia ter evitado ele comprar a carta Só Mas Mas Cinco Oito Se ele não ganhar vida ou não botar taunt Ou matar alguma coisa da mesa Matamos Matamos o oponente alvo A instrução começa Eu vou fazer o que você diz Eu vou fazer o que você diz Aqui vamos E vamos Matamos Ok 6-1 VALERA 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 Subscrebe Subscrebe é outra coisa Subscrebe é outra coisa Consegue dar uma moral pro canal Que é ajudar Patrocinar o canal No momento a única forma de patrocínio que eu tenho É em forma de doação Que a galera Que a galera que tá aí em cima foram os últimos cinco que doaram E o top donator Acontece o primeiro do dia e os Os que superaram ele no dia Tchau Boa noite Ok Se foi minha arma Cara não vale nada Queria fazer um combinho Mas tá difícil fazer combinhos Eu vou botar a arma de novo E só Eu queria até botar esse aqui e trocar Esse aqui e trocar Não valia nada a pena O que agora sim temos recursos Vamos pensar Na jogada Vou botar um Yet Ao invés de fazer o combo aqui Eu posso matar esse cara Ou matar esse cara Eu vou matar esse cara aqui Porque ele bate mais Machuca mais o Yet Deixa a arma ali Porque eu não tava tão ligado em fazer o combo com esse cara Porque eu já tô com os outros custos baixos na mão E vou fazer depois Então Ops Esse bomber dele é treinado hein Tô ligado Olha isso O bomber treinado do cara Bomber treinado Bomber treinado Bomber treinado Bomber treinado ok Bomber treinado ok Meus planos De sucesso foram por água abaixo Então tá né Então tá né Então tá Então tá Ele deve trocar Ele deve trocar o 3 O bomber no 3-3 A não ser que ele arruma uma forma de limpar a mesa Com um lightning storm Já que ele tem o Tá com Aumento da cota ali né Ainda pode matar o 2-2 com machado Sobra só meu 2-1 Coitado Coitado Quero ver O que quero fazer Esquece Turo Um Oh O que quero fazer Eu vou dormir daqui a pouquinho. Preste atenção, classe! Aqui nós vamos! Se bem que eu queria baixar isso aqui, mas não tenho mana o suficiente para fazer isso. Então vai ter que ser isso aqui. Não com a intenção do escudo, né? Com a intenção de trocar aqui. E refaço a arma. Seria tão bom se eu pudesse ter baixado o 4-7 e trocado. Mas melhor do que eu assassinar que eu não ia baixar nada. E o assassinar posso guardar para coisas mais ameaçadoras. De qualquer forma, o bicho já sobrevive à arma. Eu tenho isso. Você está pronto para isso? O Yeti não está na minha conta das coisas ameaçadoras, apesar de ser. ele não está na conta das coisas ameaçadoras. Ele vai trocar no... Aqui nós estamos. Eu tenho um banho aqui. A gente dá um assassinar aqui. E a gente bota esse cara aqui. Estão sendo para não rolar nada... Diária. E ele inibindo entrar... Bichos chatos. Gigantes. Nesse turno. Logo você, cara. Não posso nem matar você. Ok. Vamos dar um sprint. Bicho. Deadly Poise. Backstab. Já falei que eu gosto de vocês, né? É... Backstab. Bater nele ali. E... Não vou fazer esse panda não. Deixa o bicho na mesa. Inibindo qualquer coisa gigante ainda. Inibindo qualquer coisa gigante ainda. Ok. 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 Aqui nós vamos. Vamos lá. Mãe. 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 Tchau. 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 Ah, a morte de novo! Se inscreva no canal. Tô, tô, oito, doze. Ah, tomei um bolt no bicho. Vou matar isso aqui, porque eu não gosto. E ainda não vai matar. Como um todo. 6-6 é bom que não toma o negócio. E deixar esse urso aqui na mão. Aqui no próximo turno eu posso bater com o comando e voltar para a mão com o comando e bater de novo, caso precise. 7-7, então vamos lá. Beleza, mais uma. E já apagamos a arena dessa vez. Fala igual ao jogador de futebol, falava no plural. Nós já apagamos. Como que não tem mana pra isso? Claro que tem. Bater, voltar o comando e baixar. O comando custa 6. Foi até o que eu fiz. Valyra! Jaina! Você pediu por isso. Cuidado com sua frente. A primeira derrota foi pro mago e temos o segundo mago. Ok. Então tá, né? Segundo mago no caminho. Segundo mago da noite provavelmente... Quer dizer, da verdade não. Segundo mago contra o rogue da noite. Rogue da noite. Será que tem o rogue do dia e esse é o rogue da noite. Eu prefiro que morreu panda do que a outra. Algum dia eu vou ficar com você. Eu teria batido, né? Mas tudo bem. Eu não vou esperar não porque mago você não pode ficar tomando dano de graça. A única coisa... O rogue é tipo... Toma uns danos de graça. Contra a mago você não pode tomar dano de graça. Tem que ser... O dano tem que ser muito bem pago. Ainda bem que ele tá trocando tudo. Tipo... Trocando tudo mesmo. Vou já deixar esse cara com dois de dano ali. Aí... O Kyle já bota um bicho na mesa. Ele vai ter que matar o bicho com um pin ou com bichos, etc. Vamos lá. A destruição começa! Aqui vamos! É, vou botar ele. E bato com a arma ali naquele. Tomar dois. Porque eu tava pensando em botar esse aqui e começar a trocar a compra-carta, mas... Deixa pra lá por enquanto. Esse 4-7. Ok. Ainda bem que aquela mulher tá fazendo esses bichos. Eu tô fazendo turbo bicho pra trocar. Que toda vez que eu faço uma espelda eu ganho um bicho, né? A instrução começa! Aqui vamos! Apesar de eu ter a poise na mão, eu vou bater. Vou botar pressão. Botar pressão. Botar pressão. Até porque, sei lá, a vez eu preciso até estourar a arma no próximo sem bater. Não, não vou precisar, pelo visto. Pelo visto, não vou precisar, tá tranquilo. Mais um turno free. Quase free. Meus olhos estão abertos. Estou pronto para aprender. A instrução começa! Se eu tomar outro Flamestride fica feio, né? Feio assim. Mais ou menos feio. Porque eu já vou ter uma arma aqui e o cara tem 3 de vida. Quando eu estourar... Se eu estourasse com isso aqui na mesa, eu dava 2 de dano. Ou seja, será que ele fica na mesa? Não vai ficar? Ok, ganhei. Eu gosto de matar com o assassino. Porque o assassino nunca bate, né? Aí o assassino bate para matar. Parece que ele matou mesmo o personagem. Vai dar uma tela. Vai dar uma tela. Um... Um... O pessoal ficou mal acostumado que eu fiz 2 de treino na primeira com o Hunter que a galera escolheu. Tinha um Hogue. E um Druida. Duas que eu já tinha feito 12 vitórias. Eu vou lutar com honra. Olha a sua volta. Eu não mando bomba. É nem fudendo. Naquela situação ali. Ok. Temos... Temos que matar. Esse já tá ligado nos Paranauê. Ok. Ops. Tome, Lando Lover. Ops. 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 Eu vou abrir algo. Maldito Bomber mal treinado. É só acertar um Hit ali, Bomber maldito. Ainda vai morrer, vai ter uma... Não, não morreu. Você quer morrer. Para a Crusade! Piracu comigo, Fred. Eu sei que tinha outras jogadas possíveis, mas vou dar uma 2ª chance pro Bomber. Vai lá Bomber. Tem dois alvos agora. Não, não. Bonito Bomber,00! Ok, eu e meus Bombers. Tinha várias outras jogadas Eu quis apostar Da chance no Bomber Ok, agora você tomou do cu Foi confiar nesse teu Bomber aí Vai ter que gastar um assassinar já Agora Foi confiar no teu Bomber? Achou que teu Bomber ia se redimir Bomber Não se redimir Bomber Fazem coisas Terríveis por você Por você não Contra você, né Ele podia fazer uma jogada linda ali Se ele quiser Acertava os três ali e pronto Não Vou matar teu 3-2 aqui Que é a boa Olha o Bomber dele Opa São amigos, hein Os Bomber são parceiros Esses Bomber, cara Eles são muitos doentes Esses Bomber, tô falando Opção Tomo mais 5 de dano Ou não tomo mais 5 de dano Não tomo mais 5 de dano Porque 5 de dano É muita coisa E fica o que é Sim, custando muita coisa Eu custava 17 É pra 12 de vida Então Eu achei melhor não Meu famoso Achei melhor não Não resolve meus problemas Vou tomar 6 Ou mais Ou mais, sei lá Não Não tomei Então tá tudo certo Tá justo Tá muito justo Tá justíssimo Ah, tinha um mosquito Aqui Ok Pena que no próximo eu vou ter 9 manas Eu queria 10 manas Eu queria 10 manas, meu amigo Pra fazer a jogada Do século Fazer isso Ah, quer dizer Já usei o leque, né Não tem jogada do século A única jogada que você tem É essa mesmo Só tem essa jogada, Erico Vamos ver Vou tomar 6 Tomar 6 E torcer Pra não morrer Sei lá De alguma forma cruel Que legal, hein Falei que ia torcer Pra não morrer De uma forma cruel Acho que não Não fui bem sucedido Na torcida Ok Como resolvo Ah Top deck do Erico Top deckando Com Erico Graça Primeiro a gente bate aqui Ok O bicho bate 5, né Tipo Não podia bater Ok Ó vida Ó céus Ó morte Ó top deck Ó vida Ó céus Ó top deck Eu vou ter que botar isso agora, cara A não ser que eu só bote Um Só esse Com taunt Melhor só esse aqui Com taunt mesmo Se ele matar o 4, 5 Acabou, né Tem numa Morri É, não sei qual foi o pensamento Que passou na cabeça dele Tipo Quando o cara tem mil de vidro Eu não penso O cara tá fazendo um ponto Agora o cara Tem um bicho que bate 5 O cara tem 5 de vidro Tem uma coruja Vamos pensar Eu botei só um com provocar Que o que eu costumo perder Porque senão ele trocava o 5, 6 No meu 5, 5 E resolvia Claro que se me levou a morte Em prematura Que daria pra eu, sei lá Depois Continuar Na vida miserável ali Mas eu não tinha muitas condições De virar daquele jogo Ok, mago Tô quanto? 8, né? Tá bom 8, 8, 3 Aparecendo no horizonte Colocando os dois com provocar Acabei de explicar Por que que eu não coloquei Colocando os dois com provocar A troca seria ruim E eu quis deixar uma troca boa Só que Custou A vida Oh, shit Você não fez isso Você não fez isso comigo Mas Ia acabar levando Se eu bote os dois Porque ele ia trocar O grande Matar o grande Sem perder Eu ia ter que jogar Meu dois, três em cima Depois o outro Ia ter que trocar Se jogar na coruja Ia ficar um efeito Tipo É o famoso Ia dar na mesma Vou ter que matar Isso aqui Here we go Here we go Don't mess with Tusk Die, landlubber Aqui nós vamos. Tomei meu dano! Prontos para ação! Algum dia eu vou estar apenas como você! Tomei meu dano! Estamos conseguindo até bater. Que coisa incrível! Eu daria uma Fireball no bicho. Fireball no bicho... Por favor... Não, Fireball no bicho é melhor. Você precisa de uma bênção? Não, Fireball no bicho é melhor. Não, Fireball no bicho é melhor. Não, Fireball no bicho é melhor. Tem que ter uma bênção. Aqui nós vamos. Para o rei! Para o rei! O Commander é sempre possível surpresa quando você tem uma outra opção. Ok, uma Fireball absorvida ali pelo bicho. Para o rei! A vitória do bicho é melhor! Para o rei! Para o rei! Para o rei! Aqui nós vamos! Botei de volta, bora o Flamestrike limpe, ou seja, o meide já está de controle de novo da partida, estou sem os bichos, tinha que comprar um negócio, isso é um negócio, vamos jogar no vento, comprar a carta, mandar aqui um, deixar a Poison para o próximo, porque se ele não matar o urso e não botar nada ali que impeça, ele morre, para o carinha, de novo, não, rolou um polimorfo malandro ali, ok, está no clock, próximo turno se não matar o comando e morre de novo, ok, está no clock, próximo turno se não matar o comando e morre de novo, aqui nós vamos tem que bater quatro vezes ainda, vamos lá, você consegue, não tem evisceration nesse trabalho, nesse baralho, ok, tá, era isso que você estava segurando o tempo todo né moço, seria uma pena se eu tivesse só com o assassinar, ok, agora eu uso que é o matador, ok, eu uso e não matou nada, tá, aqui nós vamos meus olhos estão abertos, não vou dar betrayal ali, porque seria muito suicídio, ele vai ter que trocar ali, vamos bater mais uma vez com a arma, aqui nós vamos shadow panther, shadow panther, go, vou dar um alt tab aqui, ver se está tudo certo, parece que está tudo certo, acabou, acabou, o que você está pensando, acabou meu filho, pronto, o maluco vai, vai avacalhar a parada, e eu acabei de dar well played, se tivesse como dar na, botar na block list, já botava, vou botar na multilist, vamos aqui, esperar o maluco, que te resolveu avacalhar o negócio, tá tentando fazer o DDoS agora, ok, bad loser, bad loser, eu vou ser sua morte, ah, eu ameaço né, só pra, já que foi um bad loser, bad loser, tem que perder perto direito, perdi várias vezes com quatro de merda, não fiquei fazendo seninha, ok, 9 e 2, é a hora de eu ir ao banheiro, que quando eu volto eu perco, já voltei. eu vou ser uma boa 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 Amém. 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 Pronto. Voltamos. Migei 2 litros. Valyra vs Anduin! Valyra vai trazer a vitória. Cuidado. 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 Normalmente eu não seguro o Betrayal na mão inicial não, mas eu tenho pouca remoção. Quer dizer, eu tenho 2 backstabs e uma das de Poison. Mas não vem ao caso. Não vem ao caso. O que? Greetings. Esse aí já civilizado. Beleza. Bota outro 2-1 aí. Essa eu posso pedir, né? Quando eu pedi Ragnarzy o cara baixou 2, não foi legal. Mas se você botar outro 2-1 aí... Seria bom. Seria bom. É, é aquele negócio. Quando eu chego que a galera sai. Tem um delay até eu aparecer na câmera. Quando eu saia a galera ainda estava aí. Porque ainda estava me vendo aqui falando. A galera realmente acha que eu... Né? Ok. Já não gostei. Bordei outro 2-1, mas não esse, né? Que você não pediu. Não especificou, né? Você fode aí. Eu realmente não... A galera acha assim... O cara fez 9-2, ele vai parar agora. Vai deixar ali. Vou embora. Né? Ok. Dei 1 de dano no sacerdote. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero fazer... Provavelmente eu vou fazer a arma no próximo. Um custo 7, um custo C na mão. Vamos ver. Tem use ou não tem use? Vou deixar essa sacerdote nem bater adianta. Se eu destruir... Choro. É, choro. Posso começar a chorar já? Já posso começar a chorar? Eu queria adiantar porque eu sabia que eu não ia ter mana pra fazer arma nesse turno. E aí queria já ter arma caso botasse alguma coisa pra matar que não fosse uso. Ok. Começamos mal. Começamos mal. Começamos mal. Você viu que todas as vezes eu imitei os gringos. Quer dizer, não imitei os gringos e atacava com a arma. Dessa vez o Eric falou... Não, não vou imitar eles. Quer dizer, não vou fazer... Vou imitar o gringo. Vou jogar. Vou atacar, né? Vou atacar. Aí tomei no... Quer dizer, não vou atacar. Aí tomei no... Né? Esse cara aqui é muito legal quando ele tá na mesa aqui. Dá muito dano, tipo... Né? Dessa vez eu não vou fazer não, tá? Vai ficar ali mesmo essa arma pura. E só. Tá louco? Hogger. Hogger. Hogger na arena é bom. Baralho no Construct ainda não vi nenhum que vale a pena usar, não. Eu acho que... Falou que eu não vi, né? Se tem, pode até ter. Acho que ainda não vi. Ok. Eu tenho que considerar... Esquire, me atendem! Estou pronto, senhor. Don't blink. Here we go. My eyes are open. My shield for Argus. Tomar só 2 de dano e tirar o bicho do que deixar o seu bicho com a vida abaixo. Drink with me, friend. For Narzatar. To Northrend. Victory. Of course. To Northrend. For the Alliance. Oh. Shields up. Don't turn. Tomar que ele não tem um Black Knight, né? Well played. You have that. Well played. Well played. No início. Também errou então, porque 2 de 1 não rola. Quem tá atualizando o resultado? Ah, o Drew que tá aí. Eu estava olhando para o chat e o negócio já começou aqui, Eric, vamos prestar atenção aqui e ignora o chat. Porque ou você dá atenção e joga mal, ou você joga bem e não dá atenção. Então prefiro, prefiro que eu jogue melhor, então vamos jogar melhor. E ainda não é o que eu jogo fora de live. Ok. O Tico e o Tico ficam meio loucos quando tem que fazer as coisas. Ok. Tá bom. Esse aí, ou ele acertava dois ou não acertava nenhum, então. Ops. Ops. Eu tinha precisado ter dado backstab no cara no outro, não dei. Ops. Ah... 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 Just me and Mr. Byte! O Totem está sobrevivendo por uma vida, né? Ok. Finalmente conseguimos tirar aquele negócio da mesa. Aí tem que torcer para não tomar um lightning storm. Não tomar um lightning storm, beleza. Estamos bem. Estamos bem. Porque agora, precisa ter esse comando aí, não vou ser comando não, vou fazer isso aqui. Ficar quieto no próximo eu não tenho sete manos, então eu tenho sete manos na mão para gastar. Não durou muito tempo essa brincadeira. Eu não vou perder os bichos não, eu vou tomar esse gun. Além de manter o commander com shield, eu já tenho letal se ele não botar taunt ou matar um bicho. Dois bichos. Ou um bicho grande, em resumo. É, vai matar o 3-2 ali. Senão ele morria. Pela medo. Ok. Ok. Você está olhando para mim? Aqui vamos. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem-he. Fique bem-he na cidade. Fique bem-he na cidade. uns dois e eu comecei quanto nessa nessa com esse com a derrota não foi foi acho que eu comecei perdendo trabalhar então geralmente assim tá essa segunda primeiro pedir rapidinho de ranta 23 zoado o bolso é mesmo ok temos um final boss mês Tinha que ser meijo o final boss, né? Nada vai. Eu cheguei a pensar em adiar isso aqui, mas eu falei melhor não, que a outra opção era eu fazer só a arma passar e aí no próximo turno fazer a estrela. A outra opção era eu fazer a arma. Eu vou colocar a arma na sua cabeça. Ok. 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 Tô dando a entender que eu vou trocar na Pantera. Mas talvez eu nem troque na Pantera. É, eu acho que eu vou trocar na Pantera sim. Ok. 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 Tem problema no botão de não deixar eu jogar. Aqui o problema era não deixar passar, né? O problema ficou amarelo sem deixar jogar as cartas da mão. Aí que foi tempo. Vou atacar. É meio que um desperdício, né? Tá 3 de dano aqui, né? Tá 3 de dano aqui, né? E depois na bater com o comando. Mas eu não queria me bater com a arma e tomar 6 não. Não estava afim de tomar 6 não. Para de lagar e... DDoS do cacete. Olha o lag, caraca. Vê se não parece que eu tô tomando que é de propósito. Olha isso. Ó. Não consigo fazer nada. Será que vão de novo apelar? Só apelando? Aí ó. Não consigo fazer nada. O botão tá travado. Eu quero jogar as cartas. E não deixam. É galera. Parece que realmente tem alguém que fica me fudendo. Porque... Olha isso. Passou. Eu já devo ter passado o turno. Cadê? Eu quero usar. Quero fazer o negócio. Não posso fazer nada. O botão tá travado. Mandando só passar o turno. E eu não posso atacar. Não posso baixar as coisas. Aí vou perder. Consegui. Nossa senhora. Alguém banha aí o carinha aqui fazendo spam no chat e ainda botando link. Eu joguei tipo sem pensar. É isso. É isso. É isso. E pronto. Minha tela ficou totalmente escrota. Olha isso. Como é que tá a tela. Ah. 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 Voltou ao normal a tela. Caraca. Maior. Era o Jota Sunde que é. É desse bot gringo né. Esquire. Pronto senhor. Os meus olhos estão abertos. Deu atenção, class. Eu estou prêt a sair. Ata vamos. 14 é 14. Que eu não tome Flamestrike, que eu não tome Flamestrike, que eu não tome Flamestrike. Sim, sim. O outro, o Laroca não viu o que ele fez, não. Não deu ban, né? Não, não. Ganhamos, galera. É isso mesmo, ganhamos. Quer dizer, não tem o Letal ainda, né? Tô assumindo. Sai, bate. Vou me curar. Eu ia curar o bicho. Juro que eu ia, mas eu lembrei. Vai que o cara tem duas Fireballs na mão. Eu juro que eu ia curar o bicho. Mas eu falei, vai que o cara tem duas Fireballs na mão. Porque eu ia curar o bicho pra cada 10 Flamestrike. Sobrava pelo menos um 3-5 na mesa. E ganhamos de Rogue mais uma. Então, duas vitórias de 12 com o Rogue. Duas de 12 com o Mage. E uma com o Druida. Pro Curricul. Emoção. Quase que não deu. Eu paguei caro no Rogue, pra caramba. Vou ficar mudo aqui só pra gravar, né? Essa premiação aqui. Mais um. Doas vitórias na Arena. Doas vitórias na Arena. Essa foi tirar o fogo, hein? Essa foi tirar o fogo.